Fala aí galera aqui é o William mais uma vez eu tô aqui com uma dica bem interessante aí para vocês é como limpar a sua televisão aí é 4k de LED LCD tá é de maneira que fique igual quando você compra da loja que ela vem lisinha sem nenhuma mancha nenhum detalhezinho vou mostrar para vocês que a minha tá dessa forma eu não sei se vai pegar direitinho tá pegando os reflexos aqui ó obviamente mas não tá com nenhuma daquelas manchas indesejáveis tá que não tem o que a gente faça não sai então eu arrumei um jeito desenvolver um jeito descobri na verdade e eu uso isso sempre para deixar lá 100% tá então é a princípio que a gente vai precisar esse paninho aqui tá é eu não sei o tipo de material não manja de tecido mas isso aqui é é como se fosse aquele tecido de limpar óculos tá é um tecido bem específico tá eu não sei se alguém souber deixa nos comentários tá eu uso ele tá só que seco não a gente tem que umedecer ele se você já tiver usado algum produto produto no seu paninho seja lustra móveis álcool algum produto de limpeza lava ele com detergente detergente neutro você lava ele esfrega bastante para tirar qualquer resíduo de outro produto e enche água e aperta bem até sair todo o excesso de água tá é não pode deixar nada ele vai ficar molhado obviamente mas nada que fique pingando tá não pode ficar pingando água isso é é imprescindível vocês saberem disso é eu vou molhar ele agora vou mostrar para vocês como que eu vou deixar ele tá em questão de de molhado tá então eu vou molhar e já volto aqui com vocês bom tá aqui ele já tá molhado tá não só eu vou umedecer eu molhei ele inteiro e apertei bastante para tirar o excesso de água tá então ó e não tem nada pingando de água tá nada a televisão aqui ela tá 100% limpa porque eu já fiz esse procedimento aqui no final de semana passada então quando ela fica dessa forma é eu só preciso passar um outro pano seco que eu acho que é esse aqui ó vou mostrar para vocês de microfibra eu acho que você quer tá aí eu uso ela para tirar só aquele pozinho do dia a dia que fica na tela tá e aí não mancha nem nada agora esse aqui como que vai passar você pode passar assim ó ó ó como que eu coloco tá vendo para você não encostar os dedos na tela a gente vai encostar o pano e aí a gente vai passando ó vou mostrar para vocês ó ele molha bem ó só para lembrar tira da tomada quando você for fazer isso tá tira da tomada por segurança é você vai passar bem levezinho tá lembra que é uma televisão dessas é delicado né você não vai querer quebrar um negócio desse a outro detalhe importante se vocês tiverem aquelas manchinhas sabe de cocô de mosca ou de mosquito alguma coisa assim você pode forçar mas muito pouco com um dedo assim ó tá você centraliza no lugar ó que nem aqui tem um pedacinho ó aqui ó tá vendo aí você força pouca coisa e passa o pano normal e agora vocês vão ver aqui como tem só água mais nada nenhum produto ele vai secar e vai ficar sem mancha nenhuma tá essa mancha aí onde tá molhado mas vocês podem ver que enquanto eu tô falando aqui é vai secando rapidinho ó tem um mosquito do inferno voando ali ó vou soprar ó ó ó secou nenhuma mancha tá o que vocês estão vendo aí ó é o reflexo da luz é na tela em conjunto com a lente do celular tá mas não fica nada 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 e aí vocês fazem isso é na tela inteira que vocês vão ter esse mesmo resultado televisão como nova é como se tivesse acabado de tirar da caixa tá extremamente limpa é assim que a gente gosta nada de mancha de dedo nem mancha de saliva alguma coisa assim tá tem que ficar limpinho então essa é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado fala aí nos comentários como que vocês limpam se de agora para frente vocês vão limpar dessa forma beleza eu vejo vocês no próximo vídeo falou e aí e aí e aí